Portal pra outra dimensão Destruir a própria realidade Domínio interdimensional Algum momento, algum momento, algum momento de esse monumental De outra dimensão Carreira, carreira, carreira só A boca de baixo Quando digo todas, são todas mesmas É assim que as coisas vão ser, pra sempre Uma nova aliada Armando pra cima de mim Quebrar, quebrar, quebrar o nosso ciclo sem fim Era espérito, ter之前 Peibaيا ser Minus, 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 Minus Minus Tchau!